Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo para vocês mais um mod muito bacana aqui, mano, de Eurotruck Simulator 2. Galera, é o seguinte, antes de iniciar esse vídeo, peço para vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito. Para você que já é inscrito, galera, um forte abraço para todos vocês e compartilhe esse vídeo, mano, com seus amigos para que eles também possam utilizar este mod, beleza? Para que você descompacte esse arquivo, eu vou deixar uma senha, essa senha eu vou falar durante o vídeo e é o seguinte, você vai descompactar o arquivo, vai ter uma pastinha chamada postos de combustível, dentro dessa pasta vai ter o mod, é só você pegar esse arquivo, galera, e colocar dentro da pasta mod, beleza? Então assim eu vou falar para vocês durante o vídeo. Eu estou aqui no mapa original, tá? Quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O mod, ele vai substituir no mapa original 98% dos postos de gasolina, tá? Dois postos aqui ou um posto só que eu não consegui editar esses postos, beleza? Mas 98% dos postos aqui no mapa original vai estar modificado. Mapa EAA, galera, foi testado no mapa EAA, beleza? Mas, e também no mapa Eldorado Free, tá? No mapa Estradas Brasileiras não funciona, tá? Eu não testei no Norte Brasil e nem no RBR, ok? É o seguinte, por que que no mapa EAA e no mapa Eldorado nem todos os postos serão modificados? Por causa das prefabs utilizadas no mapa, tá? No mapa original, por exemplo, no meu mod que eu fiz, eu peguei as prefabs originais do jogo. Então a gente consegue modificar. Eu vou aqui, ó, tem um posto aqui do lado. Vocês vão ver, ele tá modificado, certo? Posto BR, posto Petrobras, a placa da gasolina também está modificada. Por que, galera? É uma prefab original, tá? No mapa EAA vai funcionar. Porém, alguns postos que dentro da cidade são menores, que são prefabs da equipe do restanho, que eu não tenho acesso, eu não consigo mexer. Então esses postos eu não tenho como modificar. Isso vai acontecer também no Eldorado e em qualquer outro mapa aí que você for testar brasileiro. Mas se tiver usando as prefabs SCS, tranquilamente irão funcionar, tá? Eu vou sair aqui na BR, mas eu vou mostrar pra vocês o mapa original, né? Que a gente tá nele aqui. Eu vou mostrar no mapa EAA e também vou mostrar pra vocês lá no mapa Eldorado Free, que é o mapa que eu tenho aqui. Eu não tenho o PRO, porém, ele deve funcionar também no PRO, tá, galera? Porque as prefabs com certeza serão as mesmas. Bora seguindo aqui na rodovia, ó, pra gente ver se a gente encontra algum posto maior. Tem um posto aqui do lado, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, mais um posto modificado, tá vendo? Vocês vão entrar, vai tá aqui BR e tal, Petrobras, a placa da gasolina, com os preços, tudo alterado, bem bacana. Vamos continuar aqui na rodovia. Quero mostrar pra vocês outros postos. E vamos seguindo aqui, manos. E igual eu falei pra vocês, tá? Pode usar tranquilamente no mapa EAA, no mapa Eldorado. Eu já testei. Tá funcionando bacana. Porém, alguns postos, né? Não tem como eu mexer, então não tem como eu tá editando esses postos, mano. Vamos andando aqui na rodovia, ó. Vocês vão ver aí, galera, o posto Ipiranga, ó, o posto BR, né, o Petrobras. Posto Ipiranga, tá? Posto Shell, certo? E também posto Zema e o posto... Seu nome... Galera, fugiu o nome aqui agora, mano. É um outro posto aqui também que eu coloquei, que eu não me lembro o nome. Vamos chegar nesse posto aqui, ó. Esse aqui é o posto Zema, tá vendo? Tudo alterado, preço de combustível, de diesel. Eu vaziei mais ou menos aqui no preço da minha cidade, tá? Mais ou menos nessa faixa de preço aí. Aqui vamos seguindo em frente aqui na rodovia, ó. Então, o que é que esse mod vai ter mais efeito no mapa original? Em todos os postos de gasolina de todos os países e cidades no mapa original, tá? No mapa EAA e no Eldorado, que foi os mapas que eu testei, ó. Tá vendo? Outro posto Zema, tá vendo? Já com a pré-fab diferente, ó. A placa modificada, com preço de gasolina. Então, quando você vier aqui, ó. Bem de longe, ó. De longe, a gente tá pra você ver a bandeirinha lá do posto, ó. Posto Zema, né? Aqui no fundo, ó. Posto Zema. Tá vendo? Eu coloquei as cores, né? Azul, branco. Tentei editar o mais próximo possível, né, galera? Pra ficar bem bacana aí pra vocês. Eu vou tá atualizando, né, esse pack mais pra frente, né? Logicamente, eu vou modificando ele aqui aos poucos. Vou testando. E futuramente, né, eu trago mais atualizações desse mod, tá? Olha só. Vamos ver esse posto aqui, ó. Posto Shell, ó. Tá vendo? Ali atrás era o Zema e aqui já é o posto Shell. Olha aí que bacana, ó. A gasolina também, tudo modificado. Tudo bem bacana, tá? Muito bem feito. Eu pus umas plaquinhas aqui, galera, ó. Que não tinha. Essas plaquinhas aqui, ó. De proibido fumar, né? Bomba de combustível. Aqui eu pus a plaquinha do escritório. Os adesivos que tem obrigatório aí nos postos, né? Que tem que ter, certo? Dos dois lados, ó. Ok? Bora seguindo aqui na rodovia e me mostrando os postos aqui do mapa original. Pra vocês. Então, mano, tá bem bacana o mod. Eu gastei uns dias aí, tá? Pra mim tá editando isso aqui. Porque tem que editar um por um. Eu acho que deu mais de seis postos de gasolina. Porém, você tem que editar muita coisa, galera. E as texturinhas do posto, você tem que editar uma por uma. Tem que colocar as logomarcas no lugar certinho. As cores. Tem que entrar no jogo, você ir testando pra ver como que fica. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas é um mod interessante, né? Porque a maioria dos mapas brasileiros não tem. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, posto Ipiranga. Tá vendo? Olha aí que bacana desse posto aqui, galera. Posto Ipiranga. Muito bacana, ó. Gasolina toda editada. Tá? Esse aqui é do mesmo prefab lá do posto... Do posto Zema que a gente viu ali atrás, ó. Olha aí que top, mano. Muito show, tá? Esse aqui eu não mexi muita coisa aqui nas bombas ainda, galera. Mas quero mexer também, tá? Como eu falei pra vocês, futuramente, aqui onde, por exemplo, tem extintor. Colocar uma plaquinha de extintor. Nas paredes aqui, a gente colocar alguns banners, alguns cartazes, né? Pra dar aquela cara mais BR, né? Mas isso vai ser com o tempo. Como eu falei pra vocês, exige tempo, galera. Pra estar editando isso aqui, mano. Galera, cortei o vídeo aqui, mano. Mas pra não ficar muito longo, né? Eu tô entrando agora no perfil do mapa IAA. Que eu vim tá mostrando pra vocês. Beleza? E depois eu vou mostrando o mapa Eldorado, tá? Lembrando que eu tô jogando com Eldorado Free, tá? Eu não tenho Eldorado Pro, mas como eu falei pra vocês, provavelmente irá funcionar. Porque as prefab são as mesmas, né? Creio eu que sim. Quem puder testar aí depois, né, mano? Volta nos outros vídeos meus aí e comenta se deu certinho. Olha só. Eu tô aqui de frente, ó. Com o posto da Shell, tá? No mapa IAA agora que eu tô, tá, galera? Olha que bacana, mano. O posto Shell. Aquele mesmo posto que vocês viram lá no mapa original. Vamos seguir na rodovia aqui, ó. Pra mim tá achando do posto que eu vou mostrar pra vocês. No mapa IAA, como eu expliquei pra vocês, os postos de gasolina dentro da cidade, a maioria não irá modificar, galera. Porque são prefabes próprias da equipe do restanho, né, mano? Os criadores lá do mapa IAA. Beleza? Mas esses postos aqui de BR, ó, de rodovia, né? Os postos que estão usando as mesmas prefabes da SCS irão modificar tranquilamente. Vamos subir essa serra aqui, ó. A gente vê se a gente acha. Ó, tem um posto aqui. Vamos ver que posto é esse. Ó, mais um posto Shell, tá vendo? Então, bem bacana, ó. A questão aqui, galera, da gasolina, diesel. Não tem como eu modificar porque isso aqui já é próprio do mapa IAA, tá? Não é igual lá no mapa original que eu mostrei pra vocês. Beleza? Vamos subindo aqui, manos, ó. Tô passando aqui no lugar pra dormir. Pra dormir. Tô seguindo reto aqui. Que lugar bacana aqui, manos. Ó, top de linha, hein, mano? O mapa IAA é muito top, hein? Show demais. Um dos melhores mapos aí, galera. Que eu mais jogo aqui no mapa IAA. E agora vai te dar aquela cara mais bacana, né, mano? Os postos modificados aí, né? Os postos BR. Deixa eu entrar aqui dentro da cidade, ó. Tem um posto aqui. Quero mostrar pra vocês. Se não for na minha garagem, eu acho que vai dar pra mostrar pra vocês. Não, esse aqui é da minha garagem e não vai ter como. Pra quem roda no mapa IAA sabe do que eu tô falando, galera. Os postos dentro da cidade são um pouco menores. Às vezes nem tem parede, né? Nada. É só o galão do diesel lá e pronto. Né? Aqui no mapa IAA. Beleza? Mas, se for pré-faga original, vai tá tudo modificado. Vamos seguir nessa serra aqui, mano. Aqui, ó. Posto. Vamos ver que posto é esse aqui, ó. Tem aqui o posto total. Tá vendo? Total combustível. Também foi modificado, né? Tá vendo? As plaquinhas. Tudo do mesmo jeito lá que vocês viram no mapa original. Beleza? Seguindo aqui. É assim, galera. Tem posto, né? Posto médio e posto grande. Então, os postos grandes são aqueles grandões lá que vocês veem. Lá que tem o pátio pra você estacionar. Bem grandão. Tem vários caminhões, né? Aqui eu acho que é no final do mapa, mano. Aqui não vai ter mais posto de gasolina. Certo? Mas, beleza. Aqui já deu pra ver no mapa AA, né? Que já tem as modificações. Tá vendo esse post aqui, por exemplo? Esse post, galera, é uma prefabzinha já do pessoal lá do mapa AA. Então, não tem como eu modificar ele. Beleza? Bora entrar no perfil agora, mano. Do mapa Eldorado. Deixa eu sair aqui do mapa AA. O mapa AA sempre dá essas travadinhas, galera. É impressionante, mano. Por mais que você não esteja usando o mod, ele trava. Vamos aqui, ó. Mapa Eldorado Free. Tá? Vamos continuar. Eu já mostrei ali. Eu dou o mapa original. O mapa AA. No mapa Norte Brasil eu não testei. Tá? E também no mapa Estradas Brasileiras eu testei. Porém, não funciona nesse mapa, tá, galera? Estradas Brasileiras. Porque ele tem as prefabzinhas prontas. Você vai ter... E quem tem o mapa RBR, eu creio também que não vai ser útil esse mod. Porque ele já tem, né? Os postos de gasolina próprios. Pelo que eu procurei saber. Beleza? Mas... Eita, mano. Meu Deus. Tava no céu aqui, cara. Cê tá doido, hein? Ô, louco. Mas beleza. O bom que a gente já tá aqui dentro da cidade, ó. Temos aqui um posto de gasolina, galera. Esse posto, ó. Eu modifiquei ele, tá vendo? A placa. Certo? A placa de combustível, ó. Coloquei os valores. Tudo bacaninha. Certo? Esse posto aqui, ó. No mapa Eldorado. Ele já é dessa cor. Branco com vermelho. Então, eu reaproveitei, né? Que ele já tava com essas cores. E já deixei aqui só a placa, né? Já com a gasolina. Porque ele não tem essa placa da Shell. Ele tem uma placa, né? De óleo. Ou um K, se eu não me engano. Beleza? Vamos pegar uma rodovia aqui. Pra gente ver se a gente consegue achar mais um posto de gasolina. Lembrando, galera, que é o seguinte. O mapa Eldorado, ele já tem alguns postos, tá? Que já é pré-fabes próprias com skins brasileiras. Se eu não me engano, é o do Ipiranga, tá? Esses eu não mexi, beleza? Porque não tem necessidade. Porque ele já tá mexido, né? Já tá modificado. Mas vocês vão ver aí do Shell, né? Posto Shell, posto Zema, o posto Total e também do BR Petrobras, tá? Então, bora aqui, mano. Seguindo em frente aqui na rodovia, ó. Geralmente, esses que eu falei agora são postos maiores, tá? Os menores ali ficou como os postos Zema, né? Os postos Shell e o posto Total. Os grandões, aqueles que tem a placa do lado de fora, bem grande, eles ficaram como postos Ipiranga, postos Shell e postos Zema, tá? Esses grandões. Aqui no Eldorado, mano, é complicado mostrar pra vocês aqui, ó. Porque, galera, o que acontece, mano? São bem grandes aqui o mapa, ó. Estão passando no mesmo lugar, na mesma cidade, mano. Vamos seguir aqui nessa rodovia, né, cara? Ver se a gente consegue pegar um outro posto aqui de gasolina. O mapa, a escala é bem maior do que o mapa original. Bom, galera, é o seguinte, mano. Se eu fiz uma viagem rápida, tá? Pra outra cidade, ó. Eu tô aqui agora em sete barras, né? No mapa Eldorado, ele é muito grande, ó. Então, aqui tem mais um posto Shell, tá? Os postos aí Ipiranga, né? Que vocês forem vendo dentro da cidade, vocês já são modificações do próprio mapa, né? Como eu tava falando pra vocês. E a senha, galera, pra você descompactar. O mod, galera, é gasolina, tá? Tudo junto, beleza? Gasolina em letra minúscula, ok? Vocês vão ver, então, os postos Zema, postos BR, Petrobras, postos Shell, posto Total e os postos Zema, tá, galera? E também os postos Ipiranga. Lembrando que no mapa original, todos os postos, né? 98% desses postos serão modificados. E nos mapas brasileiros, infelizmente, tem esse problema por causa das prefabs, né, galera? Eles talvez não usem todas as prefabs do mapa original, ok? Esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva aqui no canal, caso você não é inscrito. Pra você que já é inscrito, galera, forte abraço pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui e eu fui!